E hoje a gente vai dar uma paradinha lá no México. Olha que delícia, a gente vai fazer tacos mexicanos. Eu vou começar a receita mostrando pra vocês a tortilha. A tortilha, eu tenho muita sorte, eu tenho uma vizinha que faz, ela é mexicana, então ela faz pra mim de farinha de trigo integral e também de farinha branca. Então fica assim, sensacional. Mas é um produto muito fácil de você achar em supermercados. Tem essa aqui que é a mais tradicional mexicana, tem uma outra que é a mais dura, que ela já tem influência americana. Os mexicanos foram para os Estados Unidos e lá eles fritaram a tortilha, eles fizeram uma tortilha diferente. E lá tem esse formato, por isso que é um taco Tex-Mex. Já tem aí misturado o Texas e também o México. Mas a gente vai fazer a tradicional. Vamos começar então fazendo o recheio. Eu vou colocar no forno alguns legumes. Então eu vou colocar azeite aqui nessa forma. Couve-flor. Milho. Esse milho aqui é da espiga mesmo, então ele tem muito mais sabor. Ele está cozido já. Vou colocar temperos. Aqui eu estou usando um chimichurri. E agora eu vou levar no forno. Vou fazer também aqui uma outra parte do recheio. Essa receita, inclusive, muita gente me pede para dar sabor a essa carne de soja. Eu como raramente. É um produto industrializado, então tem que ter moderação. Mas é uma boa opção, um bom ingrediente culinário. Então eu vou esquentar aqui uma panela. E é bom que aí você já vai aprender para várias outras receitas. Então eu esquentei aqui a panela. Vou colocar a cebola. Essa é uma versão mais rápida. Tem muita gente que deixa de molho. Se você vai fazer um alimento e ele tem mais de 60 graus, você não precisa... Nesse caso, eu não vou precisar lavar, hidratar nem nada, tá? Vou colocar um pouco de alho. E a nossa carninha. Não se preocupa que a receita completa está aqui embaixo na descrição do vídeo. E também lá no final, a gente preparou uma tela para você dar o print. Vou colocar um pouco de sal. E o segredo é o molho inglês. Agora é só deixar apurar bem o sabor. Eu gosto também de deixar dourar um pouquinho, né? Então agora é só esperar. A outra forma de fazer hidratado, em vez de só colocar água para hidratar, é porque quando você hidrata, você tem que depois espremer para depois cozinhar. Então eu já hidrato com caldo de legumes. Porque aí já pega sabor, já fica muito mais saboroso. Aí se você não tem tempo de fazer o caldo de legumes, bate no liquidificador, a cebola, o alho, a água e hidrata com um pouco mais de sabor, tá? Mas essa aqui é uma forma muito rápida e prática. Só que a gente vai deixar aqui bastante tempo. A temperatura tem que estar acima de 60 graus, então é só deixar aqui, tá bom? Agora vamos para a próxima parte da receita. Essa receita também é uma ótima oportunidade de você aproveitar o feijão que está na geladeira. Eles gostam muito de uma pasta de feijão, o feijão negro, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou bater ele um pouco. Então vamos para a nossa última parte, que é a montagem do taco. Eu esquentei aqui uma frigideira e vou esquentar para ficar bem saboroso, né? Só que ninguém merece. Tudo, recheio todo quente e esse negócio frio não fica bom, né? Então a gente esquenta ele. É só girar rapidamente para um lado, para o outro. Aí a gente já coloca a outra aqui e vamos montar. Aqui temos a pasta de feijão. Quando eu morei no México, né? Morei lá há muito tempo, eu achei muito estranho, mas... Nossa! Quando eu experimentei, eu achei fantástico. Como se fosse um homus, como se fosse um pâté, sabe? Então fica, sinceramente, uma delícia. Então eu vou espalhar aqui essa pastinha de feijão. Vou colocar a nossa carninha aqui. Os legumes, que não podem faltar, né? Em nenhuma refeição. E é claro que você pode colocar o que você quiser. Se você tiver pimentão, você pode colocar pimentão. Pimentão assado também fica muito gostoso. Cenoura, brócolis, fica muito bom também, tá? Tem gente que coloca alface, tomate, cebola crua. Eles usam muita cebola crua. Vou colocar um pouquinho, um pozinho bem fininho de alho para temperar. Esse tempero aqui também você pode colocar. Tanto no seu recheio, quanto na carne ou no feijão, onde você quiser, tá? Agora, como cobertura, eu vou colocar esse molho de tomate. Como é que eu fiz ele? Eu fiz um molho de tomate comum. Só que eu coloquei um pouco de dedo de moço. Então assim, eu manero muito nessa questão de pimenta. Porque pode fazer mal para algumas pessoas a pimenta, né? Mas é a comida mexicana extremamente apimentada, né? Eles nem usam praticamente sal, assim, alho, essas coisas. De jeito nenhum. É muito sem gosto, mas o que dá sabor mesmo na comida mexicana é a pimenta. Então eu fiz assim, bem suave para mim, né? Com esse molho. Mas se você quiser, dá vontade para colocar mais o dedo de moço, tá? E por último, a gente finaliza aqui com salsinha. E aí, ó, é só se deliciar. Uma curiosidade, eles comem com a mão mesmo. Se cair, não tem problema. É uma comida, assim, de família, maravilhosa. E cada região do México tem um tipo diferente de fazer. E é muito interessante conhecer essa cultura. Você pode servir tanto ele fechado, né? Olha que bonito que fica. Quanto ele aberto, ó. Lindo, né? Coloca salsinha. Para enfrentar. E pronto. Então não esquece de deixar o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ative lá o sininho. E toda quinta-feira a gente está com novidades incríveis e saudáveis para você. Mas sem esquecer do sabor, né? Que isso é o principal. Vamos experimentar? Tchau, tchau. 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 Obrigado.